O presidente Michel Temer decreta intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. Secretário é afastado e general do exército é o novo chefe das polícias do estado. Essa é a primeira intervenção federal no estado brasileiro desde a promulgação da constituição de 1988. A intervenção paralisa a reforma da previdência no Congresso Nacional. Com a mudança de foco, a reforma da previdência fica em segundo plano. Guarda civil que agrediu ator em shopping de São Paulo se apresenta à polícia e deve responder por homofobia e lesão corporal. Corpo de adolescente youtuber baleado numa estrada no Paraná é sepultado sob forte comoção. Pesquisadores encontram vírus da febre amarela em outra espécie de mosquito coletado em Minas Gerais. Ex-técnico de futebol do Manchester City é condenado por abusar de 12 meninos. O que era um caso isolado virou uma das maiores investigações da história do Reino Unido. E a festa colorida dos chineses na celebração do Ano do Cachorro. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O governo federal determinou uma intervenção inédita na segurança pública do estado do Rio. O decreto que foi assinado hoje em Brasília veio depois de uma onda de violência que começou no início do ano e aterrorizou os cariocas e os turistas durante o carnaval. Com a intervenção no Rio de Janeiro, as Forças Armadas assumem a responsabilidade das polícias civil, militar, do corpo de bombeiros e também a gestão dos presídios. O interventor responde diretamente ao presidente da república, retirando assim as decisões das mãos do governador do estado. E vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, onde está a nossa repórter Fernanda de Andrade. Boa noite, Fernanda. O interventor federal já chegou ao Rio de Janeiro. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Obrigada, Fernanda. E a seguir, FBI admite erro por ter ignorado alerta contra jovem que cometeu massacre em escola na Flórida. A vacinação contra a febre amarela imunizou menos de 20% dos moradores de áreas de risco de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente volta já já. A mulher que passou uma noite na cela de uma delegacia com o filho recém-nascido em São Paulo vai responder ao processo em liberdade. A justiça determinou que Jéssica Monteiro, presa ainda grávida por tráfico de drogas, cumpre a prisão domiciliar. O repórter José Luiz tem as informações. Boa noite, José Luiz. Jéssica, já foi liberada? Olá, boa noite, Raquel. Nascimento ainda... Obrigada, José Luiz. A polícia vai periciar a arma do guarda municipal que agrediu um ator dentro do banheiro de um shopping em São Paulo. O GCM foi indiciado por lesão corporal e homofobia. O shopping Higienópolis disse que o GCM não é funcionário do empreendimento e que não vai comentar sobre uma possível ação judicial. Dois homens foram presos durante um sequestro em Santo André, na Grande São Paulo. Um deles havia saído na cadeia na semana passada, depois de cumprir pena pelo mesmo crime. Foi enterrado hoje no litoral do Paraná o corpo da youtuber atingida por um tiro na cabeça na última quarta-feira. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um dia depois do forte temporal que matou quatro pessoas, a cidade do Rio de Janeiro ainda conta os prejuízos. A chuva derrubou parte da ciclovia Tim Maia, que já havia desabado há dois anos. Para especialistas, houve erro na obra. Uma área de baixa pressão atmosférica ainda atua na costa do sudeste. Já no sul do país, céu aberto com a presença de uma massa de ar seco. No sábado, a chuva diminui, mas não para o sudeste. Nas áreas mais escuras do mapa, vem água pesada. Estão previstos temporais no leste nordestino e nas capitais, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. A temperatura alcança os 30 graus em Manaus, Salvador e Vitória. Em São Paulo, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros marcam 30 graus. Em Belo Horizonte e Brasília, máxima de 29. Voltamos agora a falar sobre a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão admitiu que o estado não consegue deter as facções criminosas e as milícias. O decreto que transferiu ao Exército o comando da segurança pública no estado do Rio de Janeiro afeta a reforma da Previdência porque a Constituição proíbe a votação de emendas durante a vigência de uma intervenção federal. O doleiro Alberto Youssef disse hoje ao juiz Sérgio Moro que desconhece a realização de obras em um sítio em Atibaia. Ele prestou depoimento na ação que investiga se o ex-presidente Lula teria se beneficiado de benfeitorias no sítio que teriam sido pagas pelas construtoras Odebrecht e OAS. O advogado do ex-presidente disse que o depoimento reforça que Lula jamais praticou qualquer ato em benefício de empreiteiras quando foi presidente. Amanhã será o último dia da campanha de vacinação contra a febre amarela em São Paulo e apenas 26% das pessoas em áreas de risco foram vacinadas. E atenção, a justiça libertou a dona da clínica acusada de usar seringas vazias para simular a imunização de adultos e crianças em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O Conselho Regional de Farmácia abriu um inquérito para investigar a farmacêutica. Pela primeira vez, pesquisadores detectaram a presença do vírus da febre amarela em mosquitos da espécie Edis albopictus, coletados em Minas Gerais. Esses insetos podem ser encontrados em florestas e também nas zonas rural e urbana. O Ministério da Saúde atualizou o número de vítimas da febre amarela. Já são 464 casos confirmados desde 1º de julho do ano passado. 154 pessoas morreram por causa da doença. Na capital paulista, foram confirmados mais 5 casos da doença com 3 mortes. O governador da Flórida pediu a renúncia do chefe do FBI depois que a Polícia Federal Americana admitiu que falhou ao ignorar uma denúncia feita no mês passado contra o ex-aluno que matou 17 pessoas numa escola, Eleonora Pascual. Em instantes, ex-técnico do Manchester City é condenado por abusar sexualmente de garotos da base. As celebrações da chegada do ano do cachorro no calendário chinês. É, já, já. O ex-técnico do Manchester City foi condenado por cometer 50 abusos sexuais contra meninos. O escândalo, que se tornou uma das maiores investigações da história do Reino Unido, expõe uma realidade que atinge diversos clubes ingleses. Sérgio Ute. A temporada 2018 do futebol brasileiro está completando um mês. Mas será que já dá para apontar o time do ano? Bruno Vicari. O tenista suíço Roger Federer voltou ao topo do ranking e quebrou mais um recorde. Se nós, do mundo ocidental, estamos no ano de 2018, os chineses celebraram hoje a chegada de 4.716, o ano do cachorro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.